Toda vez que eu sinto o seu pé Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus deseou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Morro nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Morro nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus deseou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Morro nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, minha deusa Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo, me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus deseou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho É pra bater no paredão College Retro Onde entrou Oh 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 A CIDADE NO BRASIL O gato bebe leite, meu pai só toma chá, vovó só no azeite E eu não largo uma loira gelada, só se for gelada Tem que ser gelada, não pode espumar E eu não largo uma loira gelada, tem que tá gelada Tem que tá levada, não pode espumar Onça bebe água, mamãe toma café Vovó bebe garapa, e eu já tô doidão pra tomar Só não só tem migué, tô doidão pra tomar Toma mé, é, vem, vem, toma mé Quer, vem, vem, toma mé Vem, toma sem migué Eu tô doidão pra tomar mé É, vem, vem, toma mé Quer, quer, vem, toma mé Oh, deixa de migué O que que é esse menino? Rony retomar Pra bater no paredão, viu? Gato bebe leite Meu pai só toma chá Vovó só no azeite E eu não largo uma loira gelada Ou só se for gelada Tem que tá levada Não pode espumar E eu não largo uma loira gelada Tem que tá gelada Tem que tá levada Não pode espumar Mas eu não largo uma loira gelada Tem que tá levada Tem que tá gelada Não pode espumar Loira gelada Tem que tá nevada Tem que tá gelada Não pode espumar Rony retom Gosta da loirinha gelada, mãe Vem, vem É pra bater no paredão É pra tocar no paredão, meu véi Rony retom Rony retom Pra cima, vem Cheguei no baixo, eu meia negra pra dançar Vem rebolando, bota pra gerar E o forrozinho tava bom demais Foi chama na pressão, agora chama no piseiro Cheguei no baixo, eu meia negra pra dançar Vem requebrando, bota pra gerar E o forrozinho tava bom demais Foi chama na pressão, agora chama no piseiro Para, 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 para Que que é esse menino? Rony retom Rony retom Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pra cima, vá Cheguei no baixo, eu meia negra pra dançar Vem rebolando, bota pra gerar E o forrozinho tava bom demais Foi chama na pressão, chama, chama no piseiro Cheguei no baixo, a meia negra pra dançar Vem rebolando, brota pra gerar E o porrozinho tava bom demais Foi chama na pressão, agora chama no piseiro O que é que é isso, mano? Rony Retro Quem perdeu, que chore Quem achou, que consola o menino Pra cima, vô Porrozinho gostoso Cheguei no baixo, a meia negra pra dançar Vem rebolando, brota pra gerar E o porrozinho tava bom demais Foi chama na pressão, agora chama no piseiro Cheguei no baixo, a meia negra pra dançar Vem rebolando, brota pra gerar Rony Retro Tá bom demais Foi chama na pressão, agora chama no piseiro Pra cima Tem que ver Tem que ver Que quer esse o mar Aô, coração e... Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela sumiu da minha vez Ela sumiu da minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela sumiu da minha vez Ela sumiu da minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem um espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Bora ver, bora ver, bora ver Quem aguenta, mãe, quem aguenta Quem perdeu, que chore Quem achou, que gostou, irmão Rony Retro, ronco do motor Rony Retro 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 Feche os olhos de uma roupa Sua boca tem um mel que acalma Eu desejo e me leva até o céu surreal Bom demais, pena que toda vez E a gente faz amor, eu me sinto mal Você já tem alguém que acha tão normal E a gente faz amor, eu me sinto mal Mas eu quero de novo o meu desejo imortal A gente faz amor, eu me sinto mal Eu quero de novo o meu desejo imortal E a gente faz amor, eu me sinto mal Você já tem alguém que acha tão normal Aô, trem Rony Retro Em nome de réis e gravações Rony Bala Produções Rony Retro Aô, forrozinho gostoso, menino O, 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 o Rony Retro Rony Retro Rony Retro Rony Retro Rony Retro